As inscrições para o atensivo do pré-vestibular e Enem popular, o POP, encerram nesta sexta-feira. O curso gratuito é voltado para jovens de baixa renda da capital com idade entre 15 e 29 anos. A preparação para o Enem ou para o vestibular requer muito estudo e dedicação. É para auxiliar os jovens de baixa renda na busca pela tão sonhada vaga no ensino superior que o POP oferece aulas preparatórias desde 2011. É completamente diferente daquilo que a gente viu dentro do colégio, então é bem mais fácil de aprender aqui. Meu objetivo é chegar na URGS, conseguir passar em políticas públicas, que esse é o meu objetivo, e também tirar uma nota muito boa no Enem. Nós aprovamos 52% dentro da Universidade Federal do Grande do Sul, e uma outra metade também entrou nas universidades privadas com o acesso de bolsas do ProUni e do Unipoa, que somam em torno de 70% dos 700 alunos entraram na universidade para fazer um curso superior e mudar a sua vida, a vida da sua família. Muitos ali são os únicos que estão fazendo faculdade dentro da sua casa. As aulas são ministradas por estudantes universitários e da pós-graduação da URGS. Os alunos podem escolher um dos três turnos para frequentar o curso. O ano letivo desta turma começou em março, mas ainda dá tempo de conseguir uma oportunidade. Os interessados podem se inscrever aqui na sede da Secretaria da Juventude. São 250 vagas para as aulas que começam no dia 15 de setembro. É a primeira vez que o POP oferece o curso intensivo criado para atender a grande demanda. Em três anos, a gente saltou de 200 alunos para 1.200. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de setembro. Os interessados devem ter renda familiar de até R$ 1.235 por pessoa e estarem matriculados no terceiro ano do ensino médio ou já ter se formado. Além de apresentar uma foto 3x4, é necessário cópia da identidade, do comprovante de residência, do histórico escolar de conclusão do ensino médio ou atestado de frequência no terceiro ano e do contra-cheque dos maiores de 18 anos que morem com o candidato. A documentação necessária na inscrição deve ser entregue na sede da Secretaria da Juventude na rua João Alfredo, 607, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 6h da tarde. Na Semana da Pátria, o trabalho para estimular o amor das crianças pelos símbolos nacionais. As comemorações escolares acontecem em dezenas de cidades gaúchas. A hora da brincadeira hoje foi interrompida para um compromisso sério, ou melhor, cívico. Para isso, teve muito trabalho na semana. Eu treinei, treinei, treinei. E aí, aprendeu a letra? Aham. É muito comprida essa letra? Aham. Mas só aprendeu, como é que é? Compa... ai, ai. Mas na hora, a ajuda do amigo. O que é a maestra? Se tá de um profe lá com o braço retupante. E o sol da liberdade vai escondido, e o sol da paz é resistente. Como acontece essa semana em colégios de 60 municípios gaúchos, os alunos da escola Jardim de Praça Pica Pau Amarelo cantaram o hino para receber o fogo simbólico da Semana da Pátria. Pais, professores e alunos das escolas vizinhas do Centro Histórico da capital também participaram da atividade, promovida pela Liga de Defesa Nacional. Nós vibramos ao olhar, ao ver os olhinhos dessas crianças cantando com tanto entusiasmo e reverenciando com tanto entusiasmo a bandeira do Brasil e o hino nacional. Dois símbolos maiores da nossa pátria. Não tem cidadão honrado se ele não respeitar, se ele não tiver um civiso acendrado, porque ele saberá respeitar autoridades, saberá respeitar os seus companheiros, a sua família, o seu ambiente de trabalho e a todos os demais que compõem a pátria amada Brasil. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Transcrição e Legendas Pedro Negri